Por que atista plástico não é normal, Andréa? Porque a gente tem que sair da caixa. Se a gente pensar dentro da caixa, a gente não cria. Tem isso também, né? Claro que tem. Você sempre foi assim criativa? Sempre. É mesmo? Desde criança? Desde criança. Até pra aprontar. Me conta. Na tua infância, você tem lembranças que você pegava, fazia rabiscos de artes? Muita. Conta pra mim um pouco. Eu passava minhas férias todas de verão na casa da minha avó. E aí a minha avó, como eu era um pouquinho arteira, tinha muita ideia criativa, ela me punha sentadinha, tinta, pincel, lápis, giz, com tudo que podia pra ver se eu ficava quieta. E aí você pintava? E daí começou a pintura. Você desenha também? Desenho. Desenho. Não é o meu forte, mas eu desenho. Qual é o teu forte? Meu forte é abstrato. Eu sou abstrata, por natureza. Aquelas imagens que a gente olha tipo assim, não tô entendendo nada, mas é linda, é isso? Exatamente, não entenda. Sinta? Gosto. Gostei. Arrasou. A arte é pra ser sentida. A arte é pra ser sentida. Tem que bater lá dentro.